Hoje o desafio de cócegas vai ser a coisa mais linda. Será que ele vai deixar? Se ele parar quieto, né? Se a mamãe vai fazer cócega, a mamãe vai fazer cócega. Ai meu Deus do céu, vai fazer cóceguinha nele. Ai, 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 ai. Você sente cócega não, filho? Você gostou do pai? Tá sentindo cóceguinha, mamãe? Ai, 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 ai. Que cóceguinha, que cóceguinha? Ih, você tá sentindo cóceguinha? Que cóceguinha? Pega, pega. Cóceguinha, cóceguinha no sovaco, cóceguinha no sovaco, cóceguinha no outro sovaco. Eita, eita, eita. Você não tá sentindo cócegas não? Você não tá sentindo cócegas não? Ai, que cóceguinha, mamãe? Ai não, ai não, ai não, que cóceguinha. Que cóceguinha gostada, que cóceguinha gostada. Que cóceguinha gostada. Ai, ai, ai. Eu vou fazer cóceguinha aqui. Eu vou fazer cóceguinha e você. Volta aqui. Volta. Volta aqui, mamãe, vai fazer cóceguinha. Eita. Pega ele, pega. Esse tipo de cóceguinha no sovaco. Vou fazer cóceguinha na orelha. Ah, na orelha. Ele sente cóceguinha na orelha, gente. Eu descobri. É na orelha. Deixa a mamãe ver. Ai, ai, na orelha. Vai fazer cóceguinha na orelha. Ai, que cóceguinha gostada, mamãe? Ai, que cóceguinha. Ai, eu tô sentindo cóceguinha. Eu tô sentindo cóceguinha, amor. Pode ir com a chinha na orelha Meu ouvido, mamãe Meu ouvido, não Meu ouvido, não pode Vem Lindo